Olá pessoal, natação com lentes de contato pode? Eu sou Thiago César, eu sou médico oftalmologista aqui em Belo Horizonte, eu adapto lentes de contato e a resposta é não, não pode. Com ressalvas, a gente não deve ter contato com águas de torneira, mesmo que você que mora em cidade com água tratada, tem estação de tratamento na sua cidade, não deve confiar nem na água de torneira. É claro que ela é menos perigosa do que uma água de natação, mas a água do chuveiro, a água de torneira, você deve evitar o contato, porque tem micro-organismos que são muito resistentes ao tratamento, pode estar ali aderido à tubulação, aos canos e contaminar, além de contaminar seu olho. A água de nadar, a água de piscina, a água de cachoeira e mar, sobretudo, tem uma alta infestação de micro-organismos, então a chance é muito alta da pessoa expor a lente numa natação, aquela exposição contaminar a lente e contaminar os olhos. E a gente sabe que tratar uma complicação, tratar uma contaminação é muito grave, então a gente não recomenda mesmo que você deixe a sua lente ter contato com a água, não pode ter contato com a água. Agora você que vai competir, você está se tornando profissional e tem uma dependência extrema da lente de contato, você é um caso muito específico que deve fazer um alto investimento no equipamento de proteção individual. O seu óculos de natação tem que ser o melhor possível, ele tem que ser bem vedado, você não pode deixar que a água entre ali. Então você vai colocar antes de praticar seu treino, você vai ter que ter um cuidado extremo para isolar esse olho do ambiente de contato com a água. E a gente sabe que tem marcas adequadas, procure com seu professor de esporte, procure se informar com o médico oftalmologista, busque informações de um bom equipamento de proteção individual. Você deve tratar com muita rigorosidade o fato de você ser dependente da lente de contato para realizar a sua aula, para realizar a sua atividade aquática como esporte. Agora no dia a dia, no lazer, no dia a dia com os amigos, evite mesmo, retire as lentes que você vai cuidar dos seus olhos para você manter uma boa visão com suas lentes de contato. Eu te convido a seguir aqui no meu canal a playlist de lentes de contato. Eu dou dicas de como você colocar, como você cuidar mesmo das lentes no dia a dia. Vai lá, se você é novo por aqui, eu tenho certeza que você vai aprender um detalhe que pode fazer uma diferença na sua vida. Espero ter te ajudado, espero ter aumentado a sua consciência que você faz parte do processo de cuidado dos seus olhos, do processo de cuidar das suas lentes de contato. Não quero ver vocês nadando com lentes de contato por aí. Quero ver vocês aqui no novo vídeo no canal em breve. Um abraço, pessoal!